David, como é que foi o prólogo? O prólogo correu bem, era um prólogo muito, muito, muito rápido, tinha 4 retas para cada lado, não tinha muita condição, nem muita ciência, foi andar o mais rápido possível e chegar ao final inteiros, amanhã espera-nos uma corrida grande, o terreno está muito duro e vai ser muito desgastante fisicamente e também para as motas, vamos chegar de certeza com os pneus completamente slicks, mas ficou bem, vamos com calma.